Ô Minotauro, quem são os melhores, por exemplo, a família Gracie, eu fui criado na família Gracie, eu comecei no justiço, no caso de Gracie eu vi o Rickson crescer, o Rickson já era mais garoto, o Rickson casou até com uma prima minha, com a Líria, teve os filhos dele, os filhos, todos eles são da Líria, quem são, na sua opinião, os maiores lutadores da história que você já viu, que você conviveu e que você presenciou, que você como mestre Minotauro pode falar, você pode falar até em fases, você pode falar em fases, que é legal o pessoal que está nos ouvindo saber a sua opinião, o que é um lutador que enche os seus olhos, esse aí você fala dele. Então, quem começou dos percussores aí, o mestre Hélio Gracie, tive a oportunidade de conhecer quando eu lutei com o Bob Sapp lá, conheci ele pessoalmente, mas o cara que me estimulou a entrar na arte, foi o Royce Gracie, foi aquele primeiro UFC, quando eu vi aquele cara dentro daquela grade, magrinho, finalizando todo mundo, eu falei, pô, eu quero fazer isso aí que esse cara faz, mudou minha vida, o cara mudou minha vida, eu comecei a treinar sério ali pra lutar, quando eu vi o Royce Gracie, e aí vieram vários caras, eu gosto muito do Burilo Lustamante. Pô, Burilo é clássico, sempre foi clássico, mestrão, sabia tudo, dava aula bem, mas tinha um boxe, né, muito bom, tem um canadense, Jorge St. Pierre também, um cara clássico. Mas eu vou te falar, um cara que, assim, eu tive a oportunidade de ver lutar, e aí a gente pode falar, eu vi o Ayrton Senna, eu vi o Pelé, eu vi o Anderson Silva. Porra, o Anderson Silva fez história, né? O cara, o cara é mais... Posso te falar, você sabe a luta do Vitor, que ele falou que andou errado? É. Eu, 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 eu tava aqui no Brasil, quando teve a luta do Anderson Silva, eu tinha operado quase, eu tava de muleta, e aí me chamaram pra luta, o Anderson me chamou, todo mundo me chamou, e aí um amigo meu tinha alugado um jato, um jato, pai falou, pô, vai no meu avião, eu te... Mas eu quero conhecer o Anderson Silva, qual o carro que ele gosta? O cara falou, eu falei, um Bentley, aquele Rolls Royce, ele, tá bom, a gente aluga um Bentley, vai pegar ele, né, quando a gente chegar lá. Eu, a gente alugou um Bentley, eu fui pegar o Anderson no shopping, faltando três horas pra lutar com o Vitor. Que isso? O braço cheio de sacola de roupa. Tá brincando. O mestre, eu tava no shopping relaxando. Que isso, mano? Eu falei assim, tá brincando. Eu falei, negão, pô, rapaz, você vai lutar com o Vitor Belfort, rapaz, tu sabe que eles treinavam juntos, eles já treinavam. Cara, você sabe que o Vitor é um moço, ele é, mestre, eu sei que eu vou andar, eu vou dar cinco voltas em volta dele, ele vai andar errado, eu vou dar um pé na cara dele, ele vai acabar lutando no primeiro round. Você falou isso, carrapá, tu vai dar cinco voltas nele. E aí, quando ele deu, ele falou, pô, eu tava dirigindo o carro, eu parei o carro, pô, batei um Rolls Royce, eu tava dirigindo o carro, eu parei, eu olhei pra trás e o cara falou, mestre, relaxa, relaxa. Aquela voz fina nele, mestre, eu vou dar um carro de água, o pé na cara dele. Mano, isso dá um corte bom, hein? Inclusive, pessoal do corte, muito obrigado, né, malandro? Lembrando que depois de 24 horas... 48 horas. 48 horas, fala o vídeo agora. O Anderson Silva, agora, por que você acha que, de repente, do nada, não sei do nada, mas aconteceu assim, aquelas derrotas do Anderson, daquele dia que ele brincou... Quebrou a perna, né, cara? Não, quebrou a perna foi depois, né? Aquele menino que ganhou dele, que... O Chris Weidman. O Chris Weidman. Às vezes não é o erro do Anderson, foi mérito também do menino, né? Aí o Vitor falou que andou errado, mas o Anderson sabia que ele tava fazendo. Às vezes o Anderson não foi um desmérito do Anderson, mas o mérito do garoto era bom. Mas tu não acha que ele zoou muito, assim, porque você... Outro dia eu tava vendo o VT dele, ele ficou botando a cara, sem a guarda, blá blá blá, foi quando ele tomou o soco, que caiu, que tomou o soco, caiu. Tu não acha que ali ele... Mas foi mérito do menino, pô, o menino deu um soco muito bem, né? Não, com certeza... O cara deu um soco bem voltando ainda, pô, ele deu um soco pra cá. Não, com certeza o mérito. O cara não esperava. Mas o Anderson deu chance pra ele, pra ele dar o soco ali, quer dizer, o Anderson não... Quer dizer, o Anderson sempre lutou assim, ele deu puxado, né? Então ele deu muito certo assim. O Anderson era um garrincha, velho. Não era o Pelé, era um garrincha, ele driblava. Ele tava com a cara, o gol, ele queria dar mais um drible pra poder dar uma... Ele é um showman, o Anderson é um cara relaxado. Mas de repente até aquela coisa também de desestabilizar o... Ele fazia isso pra desestabilizar o cara. O cara falando, não é possível que o cara tá deixando o rosto lá. Então ele fez isso com o Damien Maia, ele fez isso com vários caras e negócio... Uns achavam que era desrespeito, mas o cara foi ganhando assim, né? Aí depois ele teve a revanche e ele foi quando ele quebrou a perna. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Que coisa de sentido, rapaz. Agora, como é que pode... E o Chris Weidman quebrou a perna, semana passada teve um chute. Eu quero falar com você, o que você acha que aconteceu nisso? Você acha que isso é um... Porque dizem que o Chris... Eu não sei falar esse nome dele, Chris Weidman, né? Weidman. Chris Weidman. Ele comemorou quando o Anderson perdeu a perna. Dizem, né? Perdeu, não quebrou. Não, quebrou a perna. Desculpa, desculpa. Quebrou a perna, porque aquilo foi uma coisa tão dramática, meu irmão. Que, pô, quem tava vendo... Dizem que ele comemorou. Aí muita gente agora comentou, tá vendo? Ele foi comemorar aquela vitória e aconteceu com ele a mesma coisa. Você acha que isso é um castigo de luta? Você acha que isso é o carma? Não, cara, é assim... É uma coincidência... É uma coincidência aqui do mundo. Porra, o mesmo caso... Eu nunca vi naquilo. Mas aquele chute baixo que o pessoal tá usando muito, que pega meio que na panturrilha, né? Você tem... Você tem... No futebol, o pessoal quebrava direto. Eu lembro, na chuteira, quando chutava o bico da chuteira dos outros. Que a Chibi e o Peroni são dois outros aqui. E se pegar no meio desses dois outros... Eu já quebrei a Chibi e o Peroni de moto, bicho. Eu tinha 16 anos, já acidei de moto. A Chibi e o Peroni, você quebra e sua perna fica pendurada, bicho. É uma coisa horrível. Você quebrou isso aí, você quebrou isso aí também? Quebrei com 16 anos da Chibi e o Peroni.